A data foi marcada por homenagens. Os pais se reuniram no saguão do Teatro dos Cerrados no Miracanavarros, além de um coffee break, brindes e participação especial do coral da Assembleia. A comemoração do Dia dos Pais partiu da Sala da Mulher, em parceria com a direção do teatro. Vou aproveitar e estender o nosso carinho a todos os pais, servidores do Legislativo e todos os pais do nosso querido Estado. E aquelas mães que também são pais, aqueles pais que são de coração muitas vezes. E a gente estende o nosso carinho, o nosso abraço a todos. Redinei, momento importante para você que é pai? Muito bom, muito bom. Importante porque a gente tem minhas filhas, né? Adoro meus filhos, então esse é um momento importante, né? E aí esse é reconhecimento do trabalho. Muito bom também, legal. O deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, destaca a importância deste dia. A Assembleia Legislativa está homenageando todos os dias. Homenageamos o Dia das Mães, hoje o Dia dos Pais, vamos fazer também o Dia das Crianças. São datas importantes que nós temos que homenagear. Essas pessoas que estão ao nosso lado, que são companheiros daqui, que são trabalhadores, que dedicam sua vida aqui. E esse é o momento de nós fazermos um reconhecimento. Essas pessoas que são pais, que têm filhos, que dedicam ao trabalho, mas também dedicam à família. Então é o momento de nós fazermos esse reconhecimento. Então é o momento de nós fazermos esse reconhecimento.